Quando a pele é possível mais a sua geração... Milhares de pessoas passaram pela Feira do Porco e do Enchido de Meruja, um certame que continua a crescer de ano para ano. Este ano, apesar do flagelo dos incêndios que atingiram o Conselho de Oliveira do Hospital e conselhos vizinhos, a organização manteve o certame como forma de trazer um pouco de alegria aos corações mais tristes. Um balanço muito positivo. Nós já estávamos a contar e somos um bocado otimistas e levamos sempre as coisas para a frente, mas superou as nossas expectativas. Depois de tudo o que aconteceu no Conselho, que está bem presente na memória de toda a gente, acho que está aqui um ambiente muito agradável. Se está mais ou menos gente que o ano passado não interessa, se calhar está menos um pouco, mas está um ambiente agradável, muita gente e é isso que interessa no fundo. É importante nós, num momento destes, nós também criarmos algum sinal, darmos um sinal de esperança às pessoas e tem que ser as autarquias também a puxar pelas pessoas e a dizer que a vida não para aqui e que é preciso continuar e dar um sinal que estamos presentes, que estamos cá. Portanto, isso é que é importante também. Aplaudem com mais força! A Feira do Porco e do Enchido de Meruja quer continuar a crescer.